Eu tô perdido Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Eu tô pedindo a tua mão E a tua mão Tchau Teu corpo com Deus